Fala galera, beleza? Seja mais um vídeo e pessoal, lançou um novo item gratuito aqui no mapa da Nike Link do mapa tá na descrição, vocês vão começar em algum lugar do mapa tá pessoal Vocês só vão tá clicando aqui no teleporte e vão tá escolhendo essa segunda opção aqui do MEI tá pessoal Pra vocês virem aqui para o lobby Aí aqui pessoal, vocês vão vir e estar conversando galera com esse NPC que fica aqui do lado, olha só Você vai vir aqui ó, vai estar clicando na letra E carregando Quando você terminar você vai tá ganhando a conquista e esse item, tá bom? Então é isso aí galera, ficamos por aqui, vocês estão no próximo vídeo Música Música Música